Hoje no Economia Fácil, a Jordana Cury vai fazer uma retrospectiva da inflação no Brasil. Você vai ter noção de como era a valorização da moeda antigamente e nos dias atuais. Olá pessoal, bom dia. Poupar dinheiro não é um hábito muito presente no cotidiano dos brasileiros. E boa parte dos que conseguem poupar acaba deixando o dinheiro no lugar errado. Em cada 10 poupadores, 2 guardam dinheiro em casa e outros 2 deixam parado na conta corrente. E sabe o que acontece quando você faz isso? O dinheiro perde o valor. Para você ter uma ideia, se você guardou R$100 em casa há 5 anos, é como se você tivesse hoje somente R$68. Você perdeu, portanto, R$32 só porque deixou o dinheiro parado. É difícil de visualizar, mas na prática é o seguinte. Há 5 anos você comprava 40 caixas de leite com esses R$100. Hoje você compra R$28. Ou até menos, porque tem produto que aumentou bem mais que a inflação do período. Percebeu o perigo que é deixar o dinheiro guardado? Por outro lado, se você tivesse colocado esses R$100 em qualquer investimento que rendesse o suficiente para cobrir a inflação, você teria pelo menos mantido o poder de compra. E ao invés de perder esses R$32, você teria hoje R$132. E eu estou falando só da correção pela inflação. Mas nos últimos 5 anos, qualquer investimento em renda fixa teria rendido bem mais que isso. Até porque os juros estavam bem maiores lá por 2014 e 2015. Quer outro dado alarmante? Depois de 25 anos do Plano Real, a nota de R$100 que pagava o salário mínimo da época e ainda sobrava um troco, hoje vale R$16,75. E são necessárias 10 notas de R$100 para você conseguir pagar o salário mínimo. Por isso, guardar dinheiro em casa é perder dinheiro. Nas contas correntes convencionais, é a mesma coisa porque elas não rendem nada. Mas se você faz questão de deixar um pouco de dinheiro guardado na conta para um uso eventual, veja se o seu banco tem a opção de conta corrente remunerada. Ou seja, a conta rende um pequeno percentual por mês, geralmente menos de 0,5%. Mas já é alguma coisa. Não dá, é para perder dinheiro. Eu fico por aqui. Na próxima semana, tem mais Economia Fácil para você aqui no Notícia da Manhã. Até lá! Tchau! Tchau!